A noite vai ser boa As pessoas querem se divertir Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada me trola voando luz Tocando me pedindo e sem parar Sinto no tempo uma força me dando uma luz A energia que emana todo o prazer O prazer de estar contigo Tá lá até nós Um beijo ao destino Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem virar comigo depois que a festa acabar Na madrugada me trola voando luz Tocando me pedindo e sem parar Sinto no tempo uma força me dando uma luz A energia que emana todo o prazer Na madrugada me trola voando luz Tocando me pedindo e sem parar Sinto no tempo uma força louvando A energia que emana todo o prazer Tocando me pedindo e sem parar Tocando me pedindo e sem parar